Música Começa agora o seu noticiário semanal a respeito da engenharia, Inovação e Desenvolvimento. Nesta edição, você vai ver a entrevista abordando o tema Divulgação Científica. Para conversar conosco, estamos recebendo o jornalista Newton Fernandes. E também veja mais. A reportagem da semana fala sobre o segundo curso de formação sindical da CNTU. E agora, veja a sessão no ponto. Nós vamos iniciar, em janeiro do ano que vem, mais um mandato nos sindicatos engenheiros. Um mandato de quatro anos. Nós temos 25 delegacias. Esse mandato, obviamente, toda vez que nós iniciamos um mandato, que nós terminamos um, nós temos que fazer uma reflexão. Primeiro, nós temos que fazer uma análise do que nós nos propusemos e do que nós fizemos. Depois, nós temos que fazer um planejamento do que nós queremos, do que nós vamos planejar, de que forma que nós vamos atuar. Hoje, eu tenho a convicção de que o nosso planejamento de um sindicato mais presente, de questões que nós tínhamos planejado para executar, eu acho que nós atingimos o nosso objetivo. Nós fizemos reuniões mostrando e falando sobre as nossas realizações, o que nós dependemos, o que nós temos que fazer. Eu posso dizer para vocês, mais ou menos, na questão dos 79 anos, na questão da nossa gestão, eu poderia dizer o seguinte, nós construímos uma Confederação Nacional de Trabalhadores de Informação Universitária, nós fundamos uma Faculdade de Engenharia de Inovação, nós compramos sedes, nós aumentamos o número de associados, nós aumentamos os benefícios aos associados, nós discutimos muito mais nas nossas empresas, nós participamos efetivamente de todas as discussões partidárias sem ter um partido político, nós participamos da política estadual, municipal, brasileira. Acho que nós temos que discutir efetivamente o nosso papel a cada momento. Nós temos que oferecer aos nossos associados cada vez mais uma discussão mais ampla, uma participação mais efetiva nas questões da sociedade. Por exemplo, nós precisamos fazer um planejamento do que nós queremos para o ano que vem. Então, nós temos 25 subsedes, nós temos em torno de 400 diretores, talvez 800 delegados. Nós temos que reunir o nosso grupo, o nosso corpo pensante e planejar. E para isso, nós estamos efetuando 25 reuniões. Reuniões de planejamento, reuniões onde nós estamos prestando contas do que fizemos, juntamente com cada uma dessas delegacias, com cada um desses diretores, que pudemos realizar só com a ajuda de cada um deles. Acho que nós temos aí a condição de festejar. Não de festejar que nós estamos muito bem, mas de festejar que nós estamos unidos, que nós estamos buscando cada vez mais uma participação efetiva. Então, nós estamos reunidos em cada uma das nossas delegacias, fazendo um balanço daquilo que fizemos, daquilo que realizamos, daquilo que faltou para nós realizarmos e daquilo que nós precisamos fazer mais e fazendo um planejamento para os próximos quatro anos. Acho que esta é uma obrigação nossa, uma obrigação de cada um dos diretores, de todos nós, companheiros e associados desse grande sindicato. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e desta vez o tema é divulgação científica. Vamos fazer aqui uma espécie de saudável crítica à mídia e também autocrítica, porque o Jornal do Engenheiro faz parte dela. Para conversar a respeito deste assunto, vamos conversar com Newton Fernandes, ele que é professor universitário, editor de revistas especializadas em ciência e há muito tempo é um jornalista especializado na divulgação científica. Newton, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado, Fábio, pelo convite. Newton, quando a ciência vira notícia? É quando é um caso curioso? É quando é algo jocoso? É quando é algo engraçado? As questões sérias da ciência que vão desencadear, por exemplo, em evolução tecnológica, porque a tecnologia é derivada da pesquisa, da atuação científica, ou seja, essa parte séria da ciência, ela não vira notícia? É só quando é algo engraçado, é algo curioso, é algo inusitado? É mais ou menos esse o critério ou não? É, mais ou menos esse o critério. Tem algo aí inusitado, em relação a algo factual mesmo. Eles associam muito a um fato, muito pontual à ciência. Não é algo corrente, que sempre vai existir um caderno de divulgação científica, sempre vai ter um articulista falando da ciência no país. Geralmente está atrelado a algo inusitado mesmo. Então tem esse problema. É porque eu reparo, às vezes, assim, que nos portais tem lá o conteúdo científico. Então as publicações geralmente são assim. Pesquisas dizem que se você rir mais, é possível que viva X anos. Pesquisas indicam que se você acordar com o pé direito, a probabilidade do seu dia ser bom é tal. Então é um misto de misticismo com ciência mesmo, que é a averiguação com criteriosa de um fenômeno. E aí você acaba ficando, poxa, mas ciência é isso? E aí eu pergunto para você, o que é ciência? E o quão ela é importante para nós, Newton? Essa aí, na verdade, essa qualidade aí é uma pseudociência. Acaba sendo um pseudociência isso, né? Porque você pega algo misturado com o misticismo que você acabou de ressaltar, mas algo voltado para a superstição. Então não estamos defendendo uma ciência pura, que é aquela que você vai falar do grande colisor de Hadron, por exemplo, que não é aplicada ainda, mas aquela que é usada no dia a dia. Para você, porque aparentemente você não está usando ciência, mas está usando a todo momento. A todo momento você usa ciência. Em tecnologia, pela forma de tecnologia, pela forma estética, qualquer tipo, ou mesmo nos dispositivos móveis. Dificilmente você encontra alguém que não tenha um celular e não trabalhe com ele constantemente. Isso é ciência, né? Isso é, vamos dizer, falar da função matricial, que é aquela que mostra as imagens no celular, no computador, falar da função binária, que é antes da compilação, por exemplo, de dados. Isso já é ciência. Então é necessário que a pessoa, ainda mais no mundo tecnológico, como nós estamos vivendo, que ela se habitue mais a usar a ciência no dia a dia e não seja refém, ou seja, de outros profissionais, que acaba caindo na mão de quem domina a ciência, como é a TI, por exemplo. Newton, quando a ciência não é divulgada nos veículos tradicionais, a gente sabe que é o normal, né? É o normal. Agora é o seguinte, quando os fatos científicos são divulgados pelas revistas especializadas, as customizadas, enfim, você vai nos explicar um pouco desse universo? Interesses são contrariados? Ou seja, o sistema midiático refuta a informação científica, a divulgação científica, porque se ela for divulgada, interesses são contrariados ou não? Eu acredito que não, não são interesses, mas é a visão de que o brasileiro não gosta de ciência. Geralmente essa é uma percepção negativa em relação às pessoas. E sabemos que, de 10 anos para cá, quase que dobrou o número de universidades e de cursos oferecidos. E isso no Instituto de Ensino Superior, tanto o privado como o público. Então, essa questão da ciência, ela pode provocar no leitor o que nós chamamos na comunicação de letramento. Faz com que ele se interesse por aquele determinado tema e vai procurar estudar. que vai partir de uma ação teórica para a empírica, para a experiência e aí ele pode desenvolver uma visão um pouco mais profunda e de interesse na ciência. Então, de certa maneira, ele vai provocar uma ação social a divulgação científica. Perfeito! Nesta entrevista, estamos falando sobre divulgação científica. Para tratar desse assunto, nós tínhamos que trazer um coleguinha. No jargão do jornalismo, um coleguinha é um companheiro de trabalho, um companheiro de profissão. É como os jornalistas se tratam entre si. Estamos conversando com o Newton Fernandes, que é editor de revistas especializadas em ciência e trabalha com esse tipo de conteúdo. No próximo bloco, Newton, nós vamos falar sobre como é que as publicações no Brasil resistem, as publicações de divulgação científica, a importância do jornalista neste contexto e vamos falar também, já que estamos numa televisão, falar um pouquinho sobre a BBC, que é uma divulgadora mundial de ciência e prova que ciência não é chata. Divulgar ciência não precisa ser algo chato. Mas no próximo bloco, a gente volta. Não sai daí! Ainda nesta edição, saiba como foi o segundo curso de formação sindical da CNTU. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. E nesta edição, trazendo um tema polêmico e um tema vastíssimo. Os desafios da divulgação científica no Brasil, que é como esta informação é levada para a população. Lembrando que uma ciência forte corresponde a uma tecnologia avançada e tecnologia melhora a vida das pessoas e é tema recorrente aqui no Jornal do Engenheiro. Newton Fernandes, Newton Fernandes, que é especializado em jornalismo científico, está conosco aqui nesta edição. Newton, no bloco passado, ficou algumas questões no ar. Uma delas é a seguinte. Como resistem no Brasil os veículos que divulgam a ciência? Porque eu acredito que eles não têm um apelo mercadológico que tem os veículos que tratam de outros temas. Você que é editor de publicações nesta área há bastante tempo. Como vocês resistem? É uma pergunta muito boa. Porque, geralmente, as revistas, elas subsistem por publicidades. E, no nosso caso, e no caso de muitas outras publicações científicas, são projetos que nós formatamos e vendemos o projeto. Por exemplo, nós fizemos um projeto de saneamento básico e vendemos para empresas de saneamento básico um caderno especial dentro da revista. Assim, fizemos também com comunicação de risco de desastres para vender para a defesa civil e outros órgãos públicos ou privados ou não. Então, ela acaba sendo um mecanismo de divulgação científica também de outros órgãos. Que, na ausência de revista customizada, eles optam por revistas de divulgação científica autônomas, que é o nosso caso. Perfeito. E como é a relação com o leitor? Porque eu acredito que, como não é algo muito abrangente, a relação é meio que muito próxima. Os leitores devem ser mais críticos, participam mais das decisões. Como é que é essa relação com o leitor de ciência no Brasil? Olha, é uma relação muito boa. Geralmente, quem lê ciência, quem produz ciência, tem já uma linguagem próxima. Então, não tem... Às vezes, acontece de você publicar um dado que errou, porque acontece que a gente erra também. A turista tem a errada no jornalismo. E aí, o leitor manda carta, apontando o erro, ou dando sugestão também de novas pautas para a gente. Então, a nossa relação com o leitor, geralmente, é muito boa. É interativa. É interativa, é bem gostosa. É importante, né? Para fazer com que nós visualizemos o outro lado. Perfeito. O jornalista, classicamente, ele é um intermediário da informação. Conte para nós quais são as outras pontas, né? Você lida, por exemplo, com os cientistas, com o público que quer saber de ciência, tem o público mais especializado, tem o público totalmente leigo, tem as crianças. Como é que é esse universo de contatos, né? Os stakeholders, né? Na linguagem das relações públicas, são os públicos de interesse do jornalismo, do jornalista científico. Tem o cientista, como você ressaltou, que está na ponta. É o cientista que faz ciência e divulga para os seus pares. São as revistas científicas. Tem o jornalista especializado em ciência, que pega essa informação e processa e vai fazer a disseminação. E tem o professor também, que ajuda nessa disseminação. O jornalista, nós sabemos, ele tem de fazer essa adaptação para os diversos públicos. E tem de tomar cuidado com essa linha. heterogênea, e não ser especializado, propriamente dito, e cair no mesmo problema do cientista. Fazer com que as pessoas não entendam o que ele está dizendo. Então, aí está o jornalista. Ele interpreta como o professor interpreta. Nós tivemos um trabalho que fizemos para a SBPC, no Instituto Ciência Hoje, que eu tive de divulgar ciência para crianças. Crianças da terceira e quarta séries. E nós fizemos um jornalzinho chamado Pequenos Cientistas. E eles, essas crianças, viram a importância do jornalismo científico e, até hoje, esse jornal funciona nas escolas municipais lá de Embu das Artes. Como é que é a interação com as universidades? Porque, pelo seguinte, os jovens, hoje, nas universidades, eles estão mais próximos do descobrir a ciência, né? E tem uma abordagem específica, hoje, não sei, das sociedades organizadas aí, a própria SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Que tem vários projetos. Existe uma interlocução com o universitário e você vê frutos dessa interlocução? Ou seja, o universitário se aproximando mais do divulgar e fazer ciência? Ver, automaticamente. principalmente pela popularização aí das universidades, pelos mecanismos que o governo dá concessão para classes menos favorecidas. Então, existe uma, automaticamente, desse um milhão de pessoas por ano que saem formadas, existe uma parcela que vai se interessar por ciência naturalmente. Mas, antes mesmo de entrar na universidade, jovem, que a gente fala, possível universitário no Brasil, que vai 18 até 26, anos, que essa é a faixa etária que se tem do jovem universitário, ele pensa, antes de tudo, pela visão mercadológica. Em que curso ele vai se situar para se dar bem no mercado? E depois, se ele vai ver qual é a aptidão? Eu penso que deveria ser o oposto e aí, naturalmente, ele ia ganhar dinheiro com isso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos cientistas brasileiros, né? E aí a gente esbarra na questão do financiamento do governo para a ciência. A gente sabe que infelizmente, o que se é destinado para a ciência é praticamente menos que 1% do PIB, né? Algo assim. Mas nós temos aí pessoas que estão aí na vanguarda. Então, por exemplo, temos o Miguel Nicoleles que está avançando nas questões da neurociência, porém, ele não fica no Brasil, né? Ele pesquisa fora. Ou seja, como é que é essa fuga de cérebros? Porque eu não sei se o caso específico do Miguel Nicoleles ainda tem relação aqui com o país ou não. Ele está só lá. Eu sei que ele tem um instituto aqui, ou seja, ele devolve para o país um pouquinho das suas conquistas científicas, né? Mas nós temos a questão da fuga de cérebros, ou seja, o pesquisador não encontra aqui a bolsa que é necessária, os equipamentos que precisa, as universidades preparadas e vai fora. O cientista que podia estar aqui vai-se embora, né? Como é que é essa questão hoje? Esse aspecto que você acabou de ressaltar, falta de recursos, é um dos aspectos. Mas também tem aquele cientista que pode atuar aqui e não atua porque troca as oportunidades do estrangeiro pela do Brasil. Então, de certa maneira, ele tem de devolver aquilo que ele foi financiado, por exemplo, pela CAPES, por uma das FAPES, a Agência de Fomento, se de uma forma remunerada de uma forma sem remuneração, eu acredito. Mas aí vai de cientista para cientista também. Esse é um dos aspectos que eu acredito que seja. Que é, por exemplo, o sentimento de uma pessoa que estudou em uma universidade pública, né? E participar de alguma forma ajudando aqueles que... Meio por meio de congresso, palestras, conversas. Tá, de alguma forma ele trazer aquela ciência e divulgar. Tá? Perfeito. Professor, estamos quase no final dessa entrevista, mas eu quero deixar uma pergunta que é a seguinte. Nosso objetivo aqui foi falar da divulgação científica, né? O que é e a importância dela no nosso país, o papel do jornalista envolto, mas teve algum tema aí, nevrálgico, que ficou de fora, algo a acrescentar que você poderia nos dizer? Tem sim, Fábio. É justamente o desafio hoje dos jornalistas em ciência. Não outros jornalistas também, mas o científico principalmente, que é a pauta. Existe, fizeram uma pesquisa recentemente, neste ano mesmo, os blogs estão pegando essa fatia de mercado científico. Então, hoje você tem jornalistas e não jornalistas divulgando ciência. Inclusive, blogs importantíssimos que são já temas de bibliografias na universidade. E outra saída para o jornalista, além de ser essa midiática, é a revista customizada mesmo, que é a instituição ou quem quer que produz ciência. Na ausência de jornalões ou revistas que divulguem o seu trabalho, ele cria a própria revista customizada. Não aquela totalmente marqueteira, que o marketing, nesse caso, seria um apoio, mas aquela jornalismo científico. Então, essas saídas são importantes, porque se um fechou uma porta, abriu a outra. Abriram duas, a meu ver. Perfeito. Olha os caminhos da divulgação científica que no Brasil ainda resiste, mas que existe, né? Ela existe, mas nesse existir ela resiste bravamente. Professor Newton, foi um prazer recebê-lo aqui no Sindicato dos Engenheiros para falar sobre esse tema, até porque a engenharia está totalmente atrelada ao progresso científico, porque é o engenheiro que também pesquisa, também cria, também desenvolve e é aquele que faz a gestão das tecnologias que hoje existem aqui, né? A gente falou já aqui no programa da engenharia de software, já falamos da engenharia agrária, já falamos da engenharia, ou seja, dos vários ramos da engenharia que nada mais é do que a gestão da tecnologia existente para um melhor viver. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui e é um prazer encontrá-lo. Eu que agradeço, Fábio, obrigado pelo convite, quando eu precisar estou à disposição. Perfeito. O Jornal do Engenheiro, você sabe, não acaba com a entrevista. Você ainda vai poder acompanhar diversos temas que vão esclarecer você a respeito do universo da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Fique conosco. Nos dias 5 e 6 de setembro, a CNTU realizou o segundo curso de formação sindical. A cidade que sediou o encontro foi Belém, no estado do Pará. Dirigentes de todo o Brasil participaram do evento, que tratou dos temas essenciais à ação sindical e à gestão das entidades dos trabalhadores. Nesta edição, você vai acompanhar um pouco de cada um dos painéis. Conjuntura econômica. Eu vou começar com uma boa notícia, também nos últimos tempos. Foi divulgado recentemente a avaliação do PIB do último trimestre. Por que uma boa notícia, pessoal? Porque se a gente for fazer uma análise e aí extrair um pouco do que é colocar no dólar toda aquela discussão pesada, esse indicador do PIB para nós é muito interessante. porque nós tivemos um crescimento de 1,5% no último trimestre que sinaliza para nós uma boa perspectiva de crescimento para o país. Negociação coletiva. Você pegar dentro de uma cultura que nós não temos de associativismo e de filiação e você tirar do sindicato o recurso para que ele possa, de uma certa forma, se manifestar e conseguir os 2,9% de aumento de ganho real, aí ele não vai ter força financeira e precisa de uma força financeira de custeio para que ele possa fazer esse embate com o empregador. Então, ah, nós vamos alterar o formato, nós vamos substituir por uma fonte de custeio segura, adequada, aí tudo bem, mas o discurso do fim da contribuição sindical não me agrada. Assim, o fim da contribuição sindical não me agrada. Homologação. Assistência à rescisão de contrato de trabalho. Quem eu estou representando são os meus trabalhadores. Gente, eu queria só uma reflexão bem forte sobre isso aí. Olha como a lei da atuação sindical é perfeita e é democrática. Aquele deputado, aquele vereador eleito, ele não precisa o tempo todo estar validando com a sua base o que é que a base quer. O movimento sindical, não. Ele pergunta o que é que a sua base quer. Ele vai lá e negocia, mas para poder ele concluir a negociação, ele tem que submeter a base, a base tem que concordar por meio de assembleia que o que se dissiga em assembleia soberana e a partir daí é que ele vai lá e fecha o negócio, fecha a negociação. Como obter certificação digital? Aquelas entidades que já tiveram mudança de diretoria e que tem que se atualizar e uma vez utilizou certificado digital não utiliza mais nada que não seja via certificado digital porque a tendência vai ser a obrigatoriedade de todos os momentos. As mídias digitais na luta sindical. Nas mídias digitais a gente não tem aquela introdução para depois dizer no segundo parágrafo ou terceiro a que veio seja objetivo. Então assim, objetividade, poder de edição é muito importante quando a gente comenta alguma coisa porque isso faz, isso tem métricas disso, isso tem estudos disso, isso faz com que a pessoa goste de ler o seu conteúdo e muitas vezes curta, comente e passe para frente. gestão financeira das entidades sindicais O Ministério do Trabalho e Emprego soltou essa orientação normativa em 2011, 25 de agosto de 2011 dizendo as entidades sindicais deverão promover ajustes em seus planos de contas de modo a segregar contabilmente as receitas e despesas decorrentes da contribuição sindical a fim de assegurar a transparência. Então qual era o objetivo aqui? De acordo com o que a gente viu no anterior, você tem restrições para aplicar o dinheiro que você recebe da contribuição sindical. Então aqui o que o Ministério está dizendo é o seguinte, então você coloca isso apartado na tua demonstração financeira para que a gente possa verificar se você está cumprindo aquela obrigação. A contribuição sindical do profissional liberal O profissional liberal, se ele pagou a contribuição sindical do mês de fevereiro, portanto ele está ok, pode exercer suas atribuições e ele empregado também tem que descontar o dinheiro. Se ele pagou e lá como empregado, olha, veja como a lei é clara, se ele lá como empregado ou como estatutário ou servidor público, se lá naquele local onde ele trabalha, se naquele local ele desenvolve as suas atividades de profissional liberal, portanto sujeito a fiscalização, tudo não muda nada. Se ele lá exerce as atribuições do profissional liberal, ele pode optar por pagar somente a contribuição sindical do profissional liberal. Não é uma ou outra, ele só pode pagar, ele pode pagar a do profissional liberal e deixar de ter um dia descontado. Para saber mais a respeito do curso sindical da CNTU, acesse o portal da entidade na internet. Música Música